Um homem armado, ele invadiu uma joalheria em Tinga e obrigou a funcionária a levá-la até o cofre. O detalhe é que ele fugiu sem levar nada. Ué! Não, tudo bem, graças a Deus que não levou nada. Ué, por que que não levou nada, Fantônia? É, Nicomécio. Uma situação um pouco trapalhona, pode-se dizer, né? Como é que o cidadão tem a coragem de chegar no estabelecimento comercial, uma joalheria na cidade de Tinga, com capacete na cabeça. Presta atenção nas imagens aí, Nicomécio. Cidadão chega, desembarcou da moto, aí vai lá dentro, rende a funcionária e vai, eu quero que você me leva para o cofre. No mínimo o funcionário falou com ele, que cofre é para quem? Não, tem cofre sim. Ali atrás, ali ó, fica bem ali, naquele lugarzinho ali e deu direitinho, Nicomécio, onde é que fica o cofre. Ou seja, ele sabia, segundo informações, onde é que estava, só que aí a coisa começou a... Mas, peraí, saber onde é que está o cofre é uma coisa e abrir o cofre é outra. E ele já chegou, já impondo o que ele queria, ele queria ouro. Ele não queria mais nada, não, ele não pediu isso, não pediu aquilo, ele queria ouro. Nem se importou com o dinheiro na gaveta. Ele queria ouro. E aí, Nicomécio, a atrapalhada começou quando ele não conseguiu acesso ao cofre e a coisa começou a demorar muito. O que que ele fez? Abandonou, desistiu da ação e fugiu. Agora, Nicomécio, é aquilo que você falou. As caras... Ah, estava com capacete na cabeça. Com certeza, esse capacete aí alguém conhece, alguém já ouviu com esse capacete. Esse capacete é de alguém, o porte físico dele, o jeito de andar, o jeito de falar. Com certeza, Nicomécio, quem sabe nos próximos dias nós vamos falar a respeito da localização desse cidadão pelos valorosos militares lá do 70º Batalhão. Ou então, quem sabe, a equipe lá do delegado da cidade de Araçuaí, o doutor Ciro Roldão, vai conseguir levá-lo até a delegacia por conta dessa ação aí. Você já tinha visto dessa, Nicomécio, ir assaltar uma joalheria e não levar nada? É, essa pra mim foi novidade aqui, né? É, foi novidade, foi novidade. Ele não sabia a senha não, né, Fantônio? Ó, Fantônio, mas eu não sei, hoje o cofre tá mais digital, não é? É com numeral, né? Mas na época do meu pai, Fantônio, meu pai já foi rico, né, graças a Deus. O cofre, você rodava um monte de vezes pra um lugar, depois rodava pro outro, Fantônio? Eu não entendi aquilo até hoje. Roda pra direita, vai até não sei aonde. Aperta não sei o que, roda pra esquerda. É. Aperta não sei o que, roda pra direita, não sei o que, roda pra direita, não sei o que, roda pra direita. Aperta não sei o que, roda pra direita, não sei o que. Aperta não sei o que, roda pra direita, não sei o que, roda pra direita, não sei o que, roda pra direita.